Alô, alô, Marciano! Aqui quem fala é da Terra. Para variar, continuamos em guerra. O ano é 2019 e hoje vamos tentar responder algumas perguntas que ainda inquietam a humanidade. A Terra é redonda? Ela gira em torno do Sol? Einstein era um grande cientista? Ou o maior charlatão da história? Para responder a essas perguntas, estamos aqui com dois pesquisadores do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Está aqui comigo o Carlos Alexandre Vuench, que é lá do setor de Astrofísica do INPE e também o Solon Carvalho, que é do LAC, antigo LAC, agora Labac Laboratório Associado de Matemática e Computação Aplicada. E para a gente começar esse programa, um VT no ritmo daquilo que a gente quer contestar. Ao longo da história, várias civilizações questionaram o formato do nosso planeta, criando hipóteses de acordo com o seu nível de conhecimento. Ainda hoje, diversos cientistas do mundo todo questionam a veracidade da esfericidade da Terra, pois mesmo sendo apresentada como uma verdade, não existem provas científicas inquestionáveis a esse respeito. Tudo em que a ciência se baseia são somente evidências. E evidências não são provas. Brincadeiras à parte, a gente está começando mais um programa Brasil Consciência hoje. E nós vamos mostrar para vocês tudo o que nós aqui no Brasil e no mundo já fizemos nesse planeta para mostrar para todos os nossos irmãos, concidadãos desse planeta, que ele é realmente redondo. Carlos Alexandre, existe alguma evidência que lhe venha à mente nesse momento para mostrar para esse pessoal que a Terra é realmente redonda? Posso fazer uma lista infinita aqui. Vamos pensar em uma. Uma coisa rápida. A gente pode jogar lá para a Grécia Antiga. A medida de Eratóstenes, da curvatura da Terra, Eratóstenes fez a medida, colocou um pauzinho no chão, um pauzinho no chão, uma distância grande do lugar onde ele tinha feito originalmente, mediram a posição do sol, numa certa hora, quando o sol estava pino, mediram os passos, tinha um cara, um andarilho grego, que tinha uma medida de passo, ele conseguia medir aquilo em passos, e foi comprovado que na hora que o sol estava pino, numa certa região na Grécia, no outro lugar não estava, e com isso ele estimou o raio da Terra, isso aí, há 2 mil anos atrás, não me lembro a data exata, e ele errou por menos de 10% o tamanho do raio da Terra. Então a gente não precisa resolver isso agora. Isso já está demonstrado há 2 mil anos. Tá bom? Ou a gente pode continuar? Vamos continuar, nós vamos falar desse famoso experimento que pode ser repetido, inclusive um desafio para professores de ciências de escolas públicas, pegar uma escola com a outra, colocar a varetinha lá no mesmo horário, no mesmo dia, e tentar fazer o cálculo da curvatura da Terra, a distância entre as escolas, é importante saber. Nós já vamos detalhar esse experimento, que é realmente um marco aí na história, 300 anos antes de Jesus vir à Terra, para quem acredita em Jesus, obviamente, já estava lá o nosso filósofo, aprendi no INPE que ele era o bibliotecário, digamos assim, lá de Alexandria, bibliotecário, modo de dizer que na época a função era muito importante. Bom, essa questão da Terra plana, por mais óbvia que ela possa parecer, ela envolve muita gente, muita gente importante, conhecida, defendendo aí que a Terra não é bem redonda. Esse pequeno trecho de vídeo que nós mostramos no começo desse programa é da comunidade que defende que a Terra é côncava, aqui mesmo do Brasil, nós vamos falar deles também daqui a pouquinho. Nos Estados Unidos, não é só no Brasil, nos Estados Unidos nós temos um rapper, o B.O.B, famoso, conhecido, com vários discos, vários clipes no YouTube, com milhares de visualizações e seguidores, que é um terraplanista declarado, que vive fazendo postagens e declarações. Bom, e esse rapper fez no ano passado, em 2017, melhor dizendo, no ano retrasado, um cross-founding, uma campanha para arrecadar recursos. Ele tem o espírito empreendedor e pesquisador, né? Ele queria fazer uma campanha para arrecadar recursos, para lançar um satélite para descobrir se a Terra era plana ou não. O que me vem à mente é o seguinte, Solon, como é que ele ia lançar esse satélite, colocar ele em órbita, se a Terra não é redonda? Todo voo espacial tem parte da teoria que é a Terra é redonda. Quer dizer, um satélite vem estar em órbita em torno de uma Terra plana? Não, é em torno de uma... Não dá para ficar em órbita só na beiradinha do disco? Olha, a questão é a seguinte, eventualmente, até pela física, você põe tudo no centro de massa, eu não gostaria... Na verdade, eu não consigo ser sério falando de Terra plana. Não dá para ser sério. Podemos... Não dá. Ele quer provar... Quer dizer, milhares e milhares de satélites já provaram que é redonda. Ele quer fazer mais um que vai provar que é plana. Mas ele não acredita nos outros, ele acredita no dele. Olha, você pode acreditar num tanto de coisa, né? Eu acho que... Não dá para acreditar. Quer dizer, eu acho que a Terra plana, para quem perdeu meia hora estudando física no ensino médio, sabe que não dá para engolir. A gente pode falar, eu acho que as outras perguntas incitam até mais, mas a Terra plana é uma coisa que simplesmente não tem condições. Quer dizer, existe gente esperta, ganhando dinheiro em cima dos espertalhões, fazendo, como é que é, cruzeiros, e arrumando verbos para lançar satélites. E o outro, que eu espero que seja a minoria, que realmente acredita nisso e cai nessa história. Eu não sei o que... A gente que estudou um pouquinho de física no secundário, não precisa nem ter ido a uma faculdade de exatas, não. Ter feito estudado, ser pesquisador, não precisa disso. Basta ter não matado aula de física no secundário. Eu não consigo levar a sério. Eu acredito que você está minosprezando o poder e a relevância dessa teoria. Tem gente importante, autor de livro best-seller, bem vendido, filósofo na atualidade, que questiona as leis que regem o universo. Vamos assistir no VT. Nós podemos contar que a época, vamos dizer, da modernidade científica, ela está encerrada. Ela não sobrevive a exames como este que o professor Wolfgang Schmidt fez, e, sobretudo, não sobrevive à pesquisa histórica dos últimos 30 anos, que tem revelado uma imensidão de falsidades na história das origens e da constituição da ciência moderna. Com relação, por exemplo, à origem da teoria da relatividade, o que aconteceu foi o seguinte, que, no fim do século passado, na passagem do século, uma dupla de cientistas, Michelson e Morley, que disseram o seguinte, olha, se, de fato, a Terra se move em volta do Sol, então deve haver diferenças na velocidade da luz e em vários pontos da Terra, conforme as várias estações do ano. E eles mediram isso milhares e milhares e milhares de vezes e viam que não mudava nada. Então, das duas, uma, ou a Terra não se move, ou é preciso modificar a física inteira. Então, o cidadão chamado Alberto Einstein viu isso e achou que era preferível modificar a física inteira, só para não admitir que não havia provas do heliocentrismo. Então, ele fez um arranjo e esse arranjo implicava, então, várias noções muito estranhas, como a da curvatura do espaço, que é um conceito que, até hoje, eu não entendi. Quer dizer, como é que, você acha que o espaço ocupa um lugar dentro do espaço? Uma coisa que não ocupa um lugar dentro do espaço não pode ser nem curva nem reta. Está certo? Então, se você disser o espaço curva tudo o que está dentro dele, ainda é possível, mas que o espaço em si mesmo seja curva, é uma noção que me parece um pouco esdrúxula. Mais ainda, a noção de que pessoas que viajassem através do espaço teriam várias idades ao mesmo tempo, e várias outras coisas muito esquisitas, que nunca foram provadas, mas que eram intelectualmente muito elegantes e que, de algum modo, salvavam as aparências. Está certo? Não sei por que me lembrei daquele sucesso do Sistãozinho Chororó, disfarçando as aparências, as evidências, enfim. Era só para isso? O Einstein pulou aquela teoria toda só para manter as aparências de que aquela teoria estava correta? Tinha uma série de outras coisas fora do experimento de Microsoft Morn que o vídeo menciona aqui. A pessoa não entendeu absolutamente nada do experimento. Não tem nada a ver a questão da alteração das franjas do experimento de interferometria com as estações do ano, com a época. Isso não tem absolutamente nada a ver. Se você muda o rótulo do experimento, ela deveria ter alguma alteração se ela se propagasse de uma maneira diferente do que ela se propaga. Como ela se propaga com aquela velocidade constante, você não tem alteração. E com relação à história da curvatura e da idade média, como a gente estava falando fora do ar aqui, as partículas aceleradoras, elas têm uma duração, elas têm uma vida antes de se transformar em outras coisas, que depende diretamente da velocidade com que ela se movimenta. Então, 90% da velocidade da luz dá um tempo de vida para uma partícula. 95% da outra, 99% da outra. Isso já foi testado. Isso é medido desde os anos 50, acelerador de partículas. Isso é muito conhecido. Não foi ontem que descobriram. Não, isso aí ele falou, os 30 anos, você pode voltar 70 anos para trás, essa coisa do tempo variar com o referencial e com a velocidade de propagação do objeto. Isso é muito conhecido. Eu acho que a pessoa do vídeo faltou, como eu estava falando fora do ar, faltou as aulas de ensino médio básicas para uma compreensão da realidade que ele está inserido. Ele realmente não entende absolutamente nada do que ele está falando. Lon, Einstein era apenas alguém bom de conversa? Olha, Einstein, eu considero Einstein, talvez, certamente, um dos maiores físicos do século XX. Quer dizer, a concepção, a maneira dele ver o universo revolucionou completamente. Se o nosso filósofo não entendeu, olha, eu também levei pelo menos uma década para entrar um pouco da teoria da relatividade na minha cabeça. Porque, realmente, eu brinco com o meu filho, olha, o Einstein dizia que o vazio é torto. E meu filho tem 10 anos e ele fica olhando assustado para mim. Quer dizer, não é fácil entender e não vai ser lendo um livro, folheando um livro do Einstein, que você vai entender a teoria dele. Quer dizer, eu acho que o Carlos Alexandre já comentou, não é fácil. Eu acho que não é imediato. Quer dizer, como eu não sei de medicina, eu não vou, eu posso até dar os meus palpites, mas eu não vou chamar de charlatão o que um médico falou, porque eu não concordo com ele na minha visão de engenheiro, eu sou engenheiro de formação. Então, realmente é absurdo. Um adendo que eu acho que é essencial para a gente colocar essa questão do charlatão em contexto. A teoria da relatividade geral, ela implica nesse atraso de propagação de sinal por causa da deformação do espaço-tempo. Você vai falar do GPS? Eu ia falar. Não, então guarda aí um minutinho, só que nós já vamos chegar nele. Então, tá bom, então vamos lá. Seguindo em frente, então, apenas para deixar registrado, o filósofo que nós mostramos aqui é Olavo de Carvalho, guru intelectual de muita gente, autor do best-seller Tudo o Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser Um Idiota. Seguindo, vamos agora ver mais um vídeo com os pesquisadores do INPE. Vamos tentar entender um pouco sobre como que a ciência já provou, inúmeras vezes, que a Terra é redonda. Todas as simulações numéricas que nós fazemos para explicar a origem e evolução do universo, com toda a formação de todos os sistemas estelares, galáxias, aglomerados de galáxias, Tudo isso é feito baseado na observação do universo distante, real, usando a teoria da realidade geral, de Einstein, que tem uma parte métrica e uma parte de energia e massa. E quando você faz essa simulação, você demonstra que é a forma esférica, é a forma natural com que várias partículas vão se colapsar para criar uma estrutura fundamental no universo, que é a forma esférica. Então, isso é sabido e é validado, é um modelo validado com as observações em astronomia. Esse é o primeiro argumento. O segundo argumento é um argumento que já foi, se a Terra tem um raio, obviamente ela é esférica. Não é isso? Tudo que tem um raio é esférico. E isso já foi comprovado há três séculos antes de Cristo. Erastótenes foi um cientista empírico, experimental, e ele elaborou, eu não vou entrar aqui nos detalhes, mas ele elaborou um experimento de campo, onde ele conseguiu medir o raio da Terra, que é da ordem de 6.400 quilômetros. E o terceiro argumento, que é um argumento moderno, pós-moderno até, contemporâneo, é a aplicação da teoria da relatividade especial e da teoria da realidade geral de Einstein nas correções que são necessárias para o sistema de posicionamento global, chamado de GPS. Então é necessário você aplicar essas correções, tanto a parte da influência, da influência das grandes velocidades no atraso, que é causado, devido às grandes velocidades, isso é a teoria da relatividade especial, você tem que aplicar uma correção no tempo. Essa correção é muito pequena, é da ordem de menos 4 microsegundos, aproximadamente. E a segunda correção, por que tem que colocar essa correção no tempo? Porque o satélite, ele está em órbita da Terra, em uma velocidade muito alta, da ordem de 11 mil quilômetros por hora, é a velocidade do deslocamento do satélite. Então precisa dessa correção no tempo da teoria da relatividade especial. A segunda correção é devido à distância que está esse satélite. Está muito longe, então a atuação da gravidade também vai influenciar um atraso nessas medições. Então o satélite está aproximadamente 22 mil quilômetros de distância da superfície da Terra, em órbita. Essas órbitas são circulares, porque a Terra é esférica. E essa distância grande, você tem que corrigir pela teoria da relatividade geral. Isso vai dar uma correção em torno aí de uns 46 microsegundos positivos. Então se você tirar a correção devido à distância, mais a outra devido à velocidade que dá um atraso, você tem que fazer uma correção na ordem de 39 microsegundos, que representa na prática, 39 microsegundos, na prática representa uma resolução de 11 quilômetros aproximadamente por dia. Então se você não aplica a teoria da relatividade geral, a teoria da relatividade especial, para fazer essa correção do posicionamento, você não diria que o seu GPS que dá onde você está agora e onde você quer ir, teria aí um erro numa distância mais ou menos daqui até Jacareí. Nós estávamos aqui em São José dos Campos, ele não teria essa precisão. Então para você ter essa precisão, que é da ordem de, já está na ordem de metro, você tem que aplicar as correções da teoria da relatividade especial e da teoria da relatividade geral. A teoria da relatividade geral, além disso, é a que explica a gravitação, que tem a ver com o primeiro argumento que eu dei, que é como a gravitação atua em várias partículas de grandes massas, criando naturalmente uma estrutura esférica em rotação. Palavras do Reinaldo, pesquisador do INPE, que não está ganhando nada para falar conosco. A Terra é redonda. Pode acreditar, nós voltamos no próximo bloco com mais informações e provas disso. Um instante só, não sai daí. Segundo bloco, Brasil Consciência com muita informação para você. Hoje, fazendo um debate diferente. Não estamos trazendo nenhuma pesquisa de ponta na qual os brasileiros ou pesquisadores atuando no país estão envolvidos. Estamos fazendo um debate, uma reflexão sobre aquilo que a ciência já mostrou a respeito de uma pergunta muito intrigante. A Terra é redonda? Ela gira em torno do Sol? É isso que nós estamos mostrando aqui hoje. E vamos falar mais um pouquinho, mais uma evidência neste PT. Acompanhe. Erastóteles foi primeiramente conhecido como o homem que mediu a Terra. Ele mediu a circunferência da Terra. Como é que o Erastóteles chegou lá? Os gregos imaginavam que a Terra era redonda. Por quê? Porque, olhando para o céu, eles sabiam que existiam a Lua, o Sol, os planetas. E todos eles na forma redonda. Então, por que a Terra seria diferente se a Terra está no meio do cosmos? Então, a gente tem que admitir que esses padrões sejam comuns. E por isso é que os gregos diziam o seguinte, fazer ciência é respeitar os fatos. Esse era um fato. Estou olhando para o céu, o Sol, a Lua, os planetas, todos são redondos. Por que então desconfiar que a Terra fosse um planeta diferente? Partindo dessa premissa, e supondo também que os raios solares são paralelos, ele encontrou uma explicação para essa diferença de duas varetas, que uma não tinha sombra numa cidade, e a outra gerava uma sombra no mesmo horário, no mesmo dia. Por quê? E como é que eles sabiam disso? Eles sabiam disso porque, olhando um poço nessa cidade, a gente conseguia enxergar o Sol no fundo do poço. Então, eles sabiam que ali não tinha sombra, se a gente botasse uma vareta. Em contestação, aquele Sol não aparecia no fundo do poço na Lanchandria, onde o Erastótenes era o diretor da biblioteca. Então, ele queria saber, como é que a gente... Bom, se a Terra é redonda, dá até para a gente fazer uma estimativa do perímetro da Terra. E foi o que ele fez. A luz batia e não tinha sombra. Existia outro ponto em que, no mesmo dia, no mesmo horário, tinha sombra num lugar e não tinha no outro. Bom, ele sabia disso. E ele pagou para medir a distância entre essas duas cidades. E isso só... Bom, se a Terra fosse redonda, e aqui, então, teria um ângulo, então, e ele sabendo, né, que medindo esse ângulo aqui, e medindo essa quantidade aqui, ele sabia o seguinte, que 360 é o comprimento da Terra, eles não conheciam o número pi, né, mas aqui, esse R é o raio da Terra, então, eu teria aquele ângulo, que eu vou chamar de Φ, que me dá exatamente esse comprimento entre as cidades, que eu vou chamar de comprimento entre as cidades. E aqui, por uma regra de três, a gente extrai, então, quanto é que vale o perímetro da Terra. Isso foi Erastóteis, três séculos antes de Cristo. Então, baseado numa certa hipótese, ele gerou um experimento, e que a gente pode repetir o experimento hoje em dia, pegando Alexandria, pegando a outra cidade, fazendo a medida, e a gente vai conseguir identificar, de novo, o mesmo resultado do Erastóteis. Essa reprodutibilidade do experimento, é uma das questões capitais do método científico. Viu só, gente, 300 anos antes de Jesus vir à Terra, sem satélite, apenas com conhecimento matemático, os segmentos de reta paralelo, com uma intersecção, que vai se encontrar em algum lugar nas duas retas, ângulo aqui, ângulo aqui, sabendo a distância, que ele pagou para medir, dá para chegar a essa conclusão. História bastante interessante, seguindo em frente. Então, você já tentou fazer essa experiência, Carlos Alexandre? Não, essa não. Mas, é genial a sacada do Erastóteis. Conforme a gente comentou, fora do ar aqui, tinha a história do poço, né? Que ele ouviu, ouviu num papiro na biblioteca de Alexandria, que, numa certa época, no equinócio de primavera, ou equinócio de outono, olhava no poço, e o sol passava por cima do poço, refletindo no fundo. Foi olhar em Alexandria, na mesma época, mesmo o dia do equinócio, e foi olhar no poço de Alexandria, e o sol não refletia no fundo daquele poço. Então, significa que, se a Terra é plana, né, e tem os dois poços aqui, alguém sacaneou o que estava acontecendo nesse poço aqui, para o sol não bater naquele fundo. Então, a conclusão contrária, por absurdo, é que a Terra tem que ser curva. Não, na época, seria um absurdo você discutir isso, hoje, você sabe que se você fizer o experimento, é isso que vai dar. Vamos falar um pouco de história, né? É claro que a história conta a história dos vencedores, daqueles que conseguiram colocar no papel, e registrar, e perpetuar. mas, a gente tem relatos de que, em outros momentos da história, já haviam vislumbrado a possibilidade da Terra ser redonda, dela girar em torno do sol. Eu assisti um filme muito interessante sobre uma filósofa grega, se eu não me engano, o nome dela era Hipátria, e ela já tinha sacado alguma coisa sobre a questão do movimento dos planetas em torno do sol, mas, evidentemente, acabou morta, apedrejada, enfim, porque o conhecimento, às vezes, assusta, né? Seguindo em frente, temos, bom, bastante gente que acredita que a Terra é redonda, como eu, como o Carlos Alexandre, como o Solão, baseado em evidências, mas tem gente que não acredita de jeito nenhum, mesmo, mediante todas as evidências, e essas pessoas, inclusive, se arriscam para tentar provar suas teorias. Vamos acompanhar nesse VT. Bom, esse aí é o vídeo do Mad Mike Huggles. Ele é um terraplanista bastante abusado que construiu seu próprio foguete para observar lá de cima e provar de uma vez por todas que a Terra, no caso dele, a ideia era provar que a Terra era plana. Aí, o momento do lançamento, em março do ano passado, lá no deserto do Arizona, nos Estados Unidos, foguete posicionado. Um, 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 não se sabe as condições em que o foguete ficou, mas se tivesse estudado ciência da maneira tradicional, talvez pudesse ser hoje um belo cientista, né? Experimento de foguete, podia estar ajudando a gente aí no nosso programa espacial. O que vocês acham? O anjo da guarda dele estava de prontidão ali, cara. Podia ter morrido rapidamente, na explosão, ali, essas coisas, subir foguete e entrar dentro, não é uma coisa para o amador, né? Como a gente já sabe, Eu fico imaginando se o foguete tivesse subido os 10 mil metros que ele queria, o que que ia acontecer com ele, lá em cima? Ele teria morrido, teria apagado, Falta de oxigênio, a temperatura é 40 abaixo de zero. Com aquele macacãozinho azul, sem capacete que ele estava. Ele ia morrido, ia voltar morto para a terra, cara. Vocês me desculpem, mas realmente tem certas coisas que a gente fica... É difícil de não... É difícil de não... Até 500 metros de altura a terra talvez seja plana. Até 500 metros de altura talvez a terra seja plana. Bom, tem gente que busca uma maneira mais agradável de descobrir que a terra é plana. Recentemente na internet foi lançado um cruzeiro que eles pretendem alcançar aí os muros de gelo da onde a terra supostamente termina. só não sei como é que o navio vai chegar até lá porque todas as cartas náuticas estão baseadas no modelo da terra redonda. Outras evidências que provam que a terra é redonda. Outra evidência é aquela que é comentada nos livros didáticos em que se a terra não fosse redonda a gente enxergaria esse mastro do navio o tempo inteiro. Como a terra é redonda esse mastro do navio vai sumindo e que na linha do horizonte a gente não enxerga nada. Vai desaparecer o mastro do navio. Essa digamos assim é o argumento didático que está nos livros. Então o que nos faz acreditar que a terra é redonda não é uma questão de que alguma autoridade nos ensinou que assim deve ser. Não. As pessoas contestam na verdade durante muitos séculos se acreditou que a terra era plana e que caía ou se foi sustentada por tartarugas em cima disso aí tinha o atlas enfim existiam mil e outras ideias aí para explicar como é que era o funcionamento da terra. Hoje não tem atlas não tem tartaruga e a gente descobriu que a terra é redonda e tem evidências mais fortes do que aquela do Eratóstenes. No século XX que é o século da conquista espacial a gente coloca orbitando não só homens mas como dispositivos e a gente consegue enxergar o planeta e a gente verifica sem nenhuma dúvida sem nenhum argumento de autoridade que a terra é redonda. Isso faz parte do conhecimento científico isso pode ser auditado a gente não precisa acreditar na autoridade nós mesmos podemos ir lá e verificar se isso está certo ou está errado. Bom esse o argumento didático e que segundo o pesquisador do INPE está nos livros mas nem todo mundo acredita nisso. Veja no VT. Realizamos dezenas de experimentos apresentaremos apenas em sete pois foi o suficiente para determinar o real formato do planeta. Utilizamos a metodologia da ciência de larial pois os resultados são muito mais precisos. a maior parte da nossa pesquisa foi realizada nas águas pois ela compõe 70% da superfície do planeta. O primeiro experimento escolhido foi determinar a curvatura do horizonte no nível das águas. vamos gravar um dos principais testes sobre a esfericidade da Terra e esse teste diz respeito ao massa dos navios à distância com que ele está da costa justamente para saber se existe uma esfericidade se existe uma angulação da Terra. a gente levou um telescópio newtoniliano a gente também estava utilizando uma estação total a gente está gravando vocês aqui muito bem vocês assistiram aí um trechinho do documentário grande documentário produzido pelo pessoal da Terra Côncava é outro grupo não da Terra Plana da Terra Côncava que aí realizou experimentos das mais variadas formas ao longo dos mais diversos locais e continentes o que você acha Carlos Alexandre é suficiente a observação por telescópio de um navio seguindo em frente o tempo em que eu fico vendo esse navio é suficiente para provar definitivamente que a Terra não é redonda não claro que não claro que não se a Terra é côncava você vai ver até os confins da Terra você vai ver o tempo todo desse barco porque você está olhando aqui o barco vai fazer isso você vai acompanhando o barco ele não vai se ocultar nunca ele vai chegar na África você vai ver o cara duvido que eles tenham tentado chegar até uns 50km da costa não chegaram a premissa o que a gente estava falando aqui Edmond é que a premissa básica da pergunta científica que você faz ela não tem ela não se sustenta a premissa básica é absurda ela e o método que você usa um experimento científico você tem que ver todas as variáveis que vão entrar para você não ter um falso positivo uma das coisas que a gente se preocupa questão de previsão de avaliação de resultado estatístico é você não é o resultado em si mas a significância do resultado então se você tem o resultado cuja margem de erro é grande você vai repetir você vai readequar os parâmetros esses caras partem da premissa que a terra é côncava aí eles tentam ou que a terra é plana então eles tentam experimentos para demonstrar aquilo se eles não atingem esse objetivo eles vão mudar o experimento a conclusão nunca vai ser que a terra não é côncava ou que a terra não é plana eles vão mudar o experimento e vão falsear as premissas ou vão alterar as premissas até que o resultado chegue na convicção que os caras não é o contrário é você testar a sua premissa não você tem uma premissa e eu vou falsear o resultado ou vou alterar até ele chegar na premissa básica não é encontrar um teste que prove a premissa aliás não é encontrar uma maneira que teste a premissa é encontrar um teste que valide a premissa se o teste não valida a premissa ele não teste bom aí você descarta é isso que eu estou vendo aqui nos VT nas nossas conversas pois é bom Urandir Fernandes de Oliveira que nós inclusive tentamos contato por e-mail representante desse pessoal da Terra Côncava não sei exatamente o que significa isso se a Terra realmente tem um formato assim ou se ela é plana em cima enfim mas ele foi homenageado no município de Corguinho também foi considerado recebeu o título de cidadão roxendense pela sua pesquisa e uma homenagem da Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul além também de uma homenagem da Associação Brasileira das Forças das Forças de Salvação lá na Câmara de São Paulo muito bem está aí o pessoal também registrado as pesquisas dos pesquisadores da Terra Côncava Solon você que é matemático qual é a possibilidade em probabilidade da Terra ser plana olha zero não tem como nós temos evidências olha eu acho que as ciências naturais digamos assim explicar a natureza é muito mais observação quer dizer se as observações não correspondem a minha teoria o erro está na minha teoria contanto que ao menos que eu mostre que as minhas observações estão erradas que não é o caso são milhares de anos observando um fato se é interessante se a minha premissa é outra eu vou tentar negar o que é sabido olha é possível pode ser religioso científico não é eu acho que essa ideia da premissa eu gostaria de retomar uma coisa que o que o Olavo de Carvalho falou que é o geocentrismo é diferente o geocentrismo durante um milênio milênio e meio mesmo que a Terra é o centro do universo ok olha a Terra é o centro do universo e isso foi isso durou muito mais de um milênio é a teoria do Ptolomeu agora o que que o que que acontece até voltando a um outro cara que que por ele é um charlatão por mim não é um grande físico isso eu já falei o Einstein a teoria da relatividade é que não existe referencial absoluto então a gente pode falar que que a Terra que o Sol é o centro do universo o Sol certamente não é o centro do universo ele está rodando dentro da da Via Láctea que é uma galáxia e por aí vai quer dizer então dizer que o que a Terra é o centro do universo eu já brinquei que antes do programa eu posso dizer não 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 mais que a Terra o meu umbigo é o centro do universo se quiser em qualquer lugar é o centro do universo não mas se você falar que é o seu nós podemos brigar aqui agora discutir entendeu não dá então não tem por que o heliocentrismo digamos cientificamente venceu porque ele é muito mais simples para explicar o movimento dos planetas no sistema solar você fala dessa maneira as pessoas vão achar que não tem provas não tem evidência de que é uma lei da física mas segundo o Einstein a teoria da relatividade olha que olha eu 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 não digo que eu entendo mas eu me esforço e acho que boa parte depois de décadas estudando eu consigo entender eu não vou dizer que ele era um charlatão porque eu não entendo se eu não entendo eu abaixo minha cabeça e digo que não entendo quer dizer olha não adianta dizer que a Terra ou o Sol ou a Via Láctea é o centro do Universo o Einstein falou não existe referencial absoluto quer dizer o Carlos o Carlos Alexandre que é mais da área que me corrige se eu estiver errado então nós podemos dizer agora é muito mais fácil de se entender o sistema solar e isso numa escala de sistema solar esqueça a galáxia se o meu problema é estudar o sistema solar o heliocentrismo simplifica e clareia muito a nossa visão os gregos não sabiam os planetas eram deuses andando de carruagem no céu porque eles não entendiam os planetas iam e voltar foi o heliocentrismo que explicou de maneira clara de maneira simples eu tento evitar entrar em detalhes físicos mas foi um grande avanço e foi olha a gente sabe foi gente para a fogueira literalmente o Bruno Giordano Bruno foi para a fogueira Galileu quase foi para a fogueira e foi séculos de desenvolvimento até chegar a Newton certo? que é a teoria que mostrou em três leis um postulado simples olha é assim que a coisa funciona como seria bom se tudo fosse dessa maneira fácil desse jeito apenas três regrinhas a regra agora é a seguinte você fica aí e daqui a pouquinho a gente volta com mais muito mais informação para você não saia um instante só Brasil com ciência chega ao seu terceiro bloco com muita informação para você que gosta de ciência e para você que tem interesse em educação científica nós hoje não estamos apresentando nenhuma pesquisa de ponta realizada por cientistas brasileiros como habitualmente a gente faz esse programa devido aí a diversas polêmicas surgidas recentemente no Brasil e no mundo nós estamos respondendo a duas perguntas bastante básicas bastante fundamentais fazem parte aí muitas delas do ensino fundamental brasileiro mas que muita gente ainda parece não ter entendido a terra é redonda? sim, claro ela gira em torno do sol? claro obviamente bom seguindo em frente nós vamos agora mostrar da mesma forma a gente se divertiu ao longo desse programa em alguns momentos mas da mesma forma que a gente se diverte o pessoal que acredita na terra plana e na terra côncava também se diverte com a gente vamos ver alguns dos memes que eles distribuem nas redes sociais deles muito bem quer dizer então que terraplanistas estão na idade média mas Erastóteles supostamente não provou o globo antes da idade média é realmente não atingiu o objetivo se a ideia era ironizar aí pro Carlos Alexandre que pesquisa lá o espaço infinito né a pessoa lá gelo sem fim então nós supostamente que não acreditamos em terra plana questionamos aí quando fala espaço sem fim a gente fica feliz e acredita essa é a lógica nós somos chamados por eles de globaloides muito bem somos todos globaloides vou arrumar uma camiseta dessa pra mim aí aqui na sequência uma postagem com um senhor lá olhando o computador ver uma imagem ou vídeo da NASA na internet não prova que a terra é um globo prova que você viu uma imagem uma imagem ou um vídeo da NASA na internet é de péssimo gosto horrível bom seguindo em frente sabe por que você não pode sentir a terra girando pelo simples fato ela não está girando estarrecedor bom esses são algumas das bobagens que a gente tinha pra mostrar aí pra vocês agora vamos falar de coisa séria vamos mostrar a opinião dos pesquisadores do INPE sobre aquilo que é ciência e que muita gente desconhece a ciência ela lida com a verdade a ciência busca do conhecimento verdadeiro conhecimento demonstrável o conhecimento onde você pode repetir um experimento infinitas vezes e ele vai te dar aquele resultado devido a todo um contexto de medição de medidas de processos em geral processos físicos processos químicos biológicos a ciência procura a verdade através desse empirismo primeiro das medidas a partir das medidas então ela faz uma descrição do fenômeno generaliza isso para um modelo que teoricamente descreveria formas um pouco mais complicadas desse fenômeno esse é o conhecimento científico o conhecimento científico ele se fundamenta num método o método científico o método científico tem são três são três linhas que a gente usa para fazer uma demonstração científica olha como está acontecendo hoje no Brasil de forma contemporânea hoje o nosso mundo a nossa visão de mundo as nossas sociedades elas são construídas com diversas componentes uma componente é a científica a outra componente é a componente religiosa a componente política a componente sócio política então nós temos essas componentes então o que se apresenta como status quo da verdade muitas vezes não é a verdade uma verdade deturpada devido a essas ideologias que não são científicas a princípio então eu eu diria que essa realidade ela tem altos e baixos idas e vindas ao longo da história da humanidade então nós já como eu disse há três séculos antes de Cristo Erastótenes mediu com uma dada aproximação razoável diria assim satisfatória o raio da terra se tem raio é redondo então eu diria desde 400 anos antes de Cristo nós já sabemos que a terra é um fato que ela é esférica agora obviamente isso oscila dado a essas outras componentes que fazem parte da realidade da humanidade da sua história da sua sociologia mas o que que torna a ciência diferente de outras atividades humanas por exemplo em regimes democráticos que respeitam o estado de direito toda pessoa é inocente até que prove o contrário em ciência é diferente se tu tens uma ideia a tua ideia está errada exceto que tu proves o cientista prove que ele está certo através da experiência ou da lógica ou da evidência muito bem quero agradecer imensamente ao Haroldo e ao Reinaldo que aceitaram prontamente atender a gente lá no INPE pesquisadores de mais alto nível que fazem pesquisa de ponta lá no LABAC o laboratório associado de matemática e computação aplicada mas que pararam o expediente deles lá para atenderem a gente numa questão não muito científica que é essa que nós estamos debatendo aqui hoje acho que a questão fundamental falando sério agora para essas opiniões diversas a respeito do conhecimento científico é a falta de conhecimento sobre o que é ciência como que a ciência é feita e quais são os mecanismos entendo eu que não existe problema nenhum a humanidade tem cinco maneiras de entender a vida a existência que é a religião as artes a filosofia a matemática e a ciência e acredito eu que elas podem conviver harmoniosamente na ciência não nega a religião e acho que não existe motivo para que a religião negue a ciência não sei o que vocês pensam a respeito disso eu diria que são abordagens de mundo diferentes porque elas partem de premissas básicas diferentes então a questão de negar ou não negar não é o verbo correto elas são visões diferentes não necessariamente complementares da realidade elas podem conviver em paralelo uma pessoa pode ser um cientista atuante competente pode ser uma pessoa de muita fé que tem uma fé religiosa muito grande elas são excludentes então o cientista e o artista o cientista o filósofo eles são maneiras diferentes de ver a realidade de nenhuma forma a ciência como um todo como um corpo científico ela ridiculariza ou desautoriza a religião a arte a filosofia a matemática aliás a matemática podia ficar na ciência porque ela é a ferramenta básica pra gente fazer ciência então bota a matemática nesse bolo aqui o que a ciência faz o meu escopo de atuação é esse eu descrevo o mundo a partir de fatos a partir de observações e a partir de modelos que podem ser verificáveis a religião tem outra abordagem a arte tem outra abordagem e a filosofia tem uma outra abordagem e elas elas não elas não se misturam e não se desautorizam essa é a minha não são confitantes não são a menos que uma resolva intervir na seara da outra que nós temos visto recentemente aí na mídia ou questionar as conclusões que a outra sem uma base factual questionar verdades como o Reinaldo falou faz parte da ciência agora você questiona verdades combates factuais e não é isso que nós estamos vendo aqui vou passar a bola para o Solon o matemático da dupla aqui por que eu fiz essa pergunta porque nós estamos num momento nesse país em que nós vamos ter em pouco tempo um debate público sobre a questão do ensino religioso nas escolas eu tenho a minha opinião tenho certeza que quem está nos assistindo tem a opinião deles e acho que todo mundo tem a opinião formada a respeito desse assunto agora a questão é ensinar ou não o criacionismo e se o criacionismo pode em algum momento eventualmente em alguma escola substituir o evolucionismo aí a coisa começa a ficar complicada não sei o que você pensa Solon não olha eu acho que eu concordo basicamente o que o Carlos Alexandre falou eu acho que cada área tem a sua linguagem os seus pontos de partida a sua a sua digamos gramática de evoluir a sua maneira de evoluir o pensamento eu não acredito quer dizer eu eu acredito que há uma série de discussões mesmo se a gente pegar a história do darwinismo quer dizer teve muitas polêmicas e ainda tem agora é preciso que a gente discuta essas polêmicas o criacionismo tem um lado religioso que é forte então eu acho que entra naquilo que também o Carlos Alexandre já falou quer dizer olha não é um dogmas não é científico então que se os alunos devam ou não ter aula de religião não cabe a nós quer dizer nós como pesquisadoras dizer sim ou não é uma é uma discussão que a sociedade tem que fazer criacionismo em aula de ciências eu não veria muito como encaixar isso a essência é justamente essa aula de religião tudo bem um tema religioso na aula de ciência não está tudo bem querer ensinar criacionismo como se fosse numa aula de religião agora como se fosse uma matéria científica aí não está tudo não está tudo bem aí você você extrapola aquilo que deveria ser feito infelizmente isso isso acontece né infelizmente isso acontece não só aqui né não só aqui bom vamos falar de ciência pra você que ainda tem alguma dúvida sobre a imensidão do espaço e tudo aquilo que a ciência já mostrou que existe que nós falamos um pouco aqui no programa de hoje Carlos Alexandre pesquisador que está aqui gentilmente nos acompanhando tem uma pesquisa feita com esse dispositivo né o Carlos Alexandre vai explicar melhor chama-se uma corneta que foi construída aqui no país é um equipamento uma inovação né e que permite aos cientistas no INPE fazer análises de dados dos confins do espaço que tipo de dado Carlos Alexandre vocês conseguem captar não exatamente somente com a corneta ela faz parte do equipamento mas que tipo de dados vocês vão conseguir captar como é que é esse monitoramento como que vocês conseguem de alguma forma ter informações sobre um lugar tão distante no espaço essa corneta ela faz parte de um conjunto ela é um protótipo de um conjunto de 50 cornetas usadas para medir ondas de rádio a gente mede ondas de rádio entre 960 megahertz que é um pouquinho acima da faixa do celular até 1260 megahertz numa faixa de frequências que é uma faixa de aeronavegação de comunicação de aviões e ela não é especial para a radioastronomia mas por conta do objetivo científico a gente observa nesse intervalo de frequência o que a gente faz é coletar essas ondas de rádio separar toda a poluição que vem desde a fonte que a gerou que são galáxias elas são distantes são o tamanho do universo a gente considera que elas são próximas então há mais ou menos 3, 4, 5 bilhões de parsecs o que seria isso? muito longe é muito longe é muito longe nós estamos falando aí de galáxias que foram criadas pouco depois do que o universo tinha a metade da sua idade é longe pra caramba a nossa via láctea tem cerca aí de 7, 8 bilhões de anos nós estamos falando de objetos que são um pouquinho mais velhos do que isso então são distantes mas não são os objetos mais distantes e com isso a gente vai tentar colocar alguma alguma informação nova sobre o que a gente falou aqui no outro programa sobre a energia escura essa essa entidade misteriosa que faz o universo acelerar a sua expansão mas o universo está expandindo está expandindo de maneira acelerada a descoberta feita em 1929 pelo Edwin Hubble que deu nome ao satélite famoso da NASA mostrava que o universo estava em expansão isso foi comprovado de várias maneiras com várias observações que galáxias distantes estão se afastando e quanto mais distantes mais rápido elas se afastam de nós então é uma medida que se conhece desde 1930 o que se descobriu em 98 quer dizer quase há 20 anos atrás é que não só havia expansão como havia uma aceleração da expansão e o único processo físico que poderia justificar essa aceleração da expansão é o que a gente chamava de pressão negativa que estava empurrando o espaço-tempo que o nosso filósofo não acredita e essa expansão acelerada ela é uma consequência é um termo direto da equação de Einstein da relatividade geral então só a estrutura você só consegue explicar essa expansão acelerada mexeram as equações de Einstein da relatividade geral então se o universo não está descrito por isso se o universo é uma outra coisa a gente tem que arrumar uma matemática toda nova para explicar a expansão acelerada para explicar a expansão e para explicar a formação das galáxias que o Reinaldo mencionou nos VTs aí para trás mas você falou sinal de rádio nós recebemos uma notícia recentemente de que foram captadas ondas de rádio no espaço é possível que vocês captem aí algum alguma comunicação extraterrestre é possível essa que foi captada não é um não é um alien é um é um fast radio burst é uma comunicação é uma explosão rápida de rádio foi aventado que poderia ser uma comunicação de alien mas as outras características descartam isso mas coincidentemente a faixa de observação que a gente observa é a mesma faixa do projeto 7 que é de busca de inteligência extraterrestre é só uma coincidência mas é a mesma faixa de observação e aquele aquele meteorito Solon que estava aí o pessoal estava falando que era uma naba espacial disfarçada você acredita naquilo? olha eu acho que mentira é brincadeira não vou pensar isso aqui nesse programa não isso é pergunta para uma outra edição o programa Brasil Consciência fica por aqui nós voltamos em uma semana com uma nova atração inédita para você aqui na TVT e também na TV Plural de São José dos Campos canal 3 da NET sempre nas sextas-feiras às 10 horas da noite todos os nossos programas e os nossos as nossas reportagens o material que a gente produz também estão disponíveis na internet nosso canal no YouTube é Brasil Consciência é só procurar lá ou no Facebook Rádio CT Brasil Consciência TV estão lá todos os nossos programas além de outros materiais produzidos pelo realizador dessa iniciativa o Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia Espacial obrigado pela sua companhia e você fica com imagens do sobrevoo da Estação Espacial Internacional do nosso lindo globo terrestre tchau do sobrevoo do sobrevoo do sobrevoo do sobrevoo e você fica do sobrevoo do sobrevoo do sobrevoo Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto